Olá, alunos! Muito bem-vindos ao canal da Fer Falcão. Hoje a gente vai continuar, se vocês lembram do nosso último vídeo, onde eu achei que eu ia começar. Obviamente foi só uma introdução, porque eu falo bastante. Então a gente vai, finalmente, agora falar sobre o ensino de medicina, as diferenças entre França e Brasil. Vamos lá! Muito bem! Vou só colocar meu tracinho aqui e vamos lá. No último vídeo, se você não viu, dá uma olhada aqui. Eu tinha explicado como que era a questão do ensino médio, do IC, e como a galera entra na faculdade, que não tem vestibular aqui. Só que, para a área da saúde, existe uma coisinha diferente. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Já começamos com a primeira diferença. Na França não tem vestibular. Sem vestibular. Brasil, vestibular. E aí o que acontece? A área da saúde. Então eles têm, se você quer ser uma profissão que não tem no Brasil, que é sage-fame, que é como se fosse a parteira. É uma enfermeira que faz partos. Os partos fisiológicos, né, normais, né, por via baixa, que não teve complicação ou problemas de saúde da mãe durante a gravidez, esses partos são feitos pela parteira. Aqui existe isso. São elas que fazem o pré-natal, são elas que fazem todo o acompanhamento e que são habilitadas para fazer o parto normal, por via vaginal. Então, essa é uma profissão, sage-fame. A gente tem também farmácia, odontologia, medicina e enfermagem. Então a gente tem essa galerinha aqui, os cinco, né, quem quer esses cinco cursos vai se inscrever na faculdade para a mesma coisa, o mesmo curso que se chama PASSES. Vou escrever aqui e já vou pôr na tela para vocês o que significa. Está escrito tudo aí para vocês. Então, é o primeiro ano comum de estudos em saúde. Esse primeiro ano, eles vão estudar coisas um pouco básicas para todos esses cursos da saúde. Então, vai ter um pouquinho de anatomia, um pouquinho de histologia, um pouquinho de bioquímica. É como se fosse o nosso ciclo básico, pessoal da Unicamp, né? Então, como se fosse um pouco o nosso ciclo básico, mas bem fraquinho, tá? Bem fraquinho. Então, se a gente for associar aqui, né, mais fraquinho, né? Por que eu digo fraquinho? Porque o nosso ciclo básico na Unicamp, então, explicando para quem não conhece o ensino de medicina, né, na Unicamp a gente chama de ciclo básico os dois primeiros anos de medicina, onde a gente vai ter, mas de maneira intensa, né, a nossa faculdade é período integral, manhã e tarde, e é realmente intenso, né, a gente vai ter anatomia, fisiologia, embriologia, histologia e bioquímica, né, esses cinco eram o nosso ciclo básico, vamos dizer, e isso era um módulo, né, a gente tinha todos os outros, então, realmente, é massivo. Essa é uma grande diferença que eu vejo, quando o pessoal fala, ai, vocês aí no Brasil estudam menos anos para formação médica do que nos Estados Unidos e na Europa. a única diferença, gente, de verdade, é porque é condensado nos seis anos no Brasil. Aqui, eles fazem em oito anos, mas vai mais tranquilo, entendeu? Vocês vão acabar vendo conforme eu for mostrando aí as similaridades e diferenças entre os dois, tá bom? Então, esse passês é um ano que é como o nosso ciclo básico, mais fraquinho, e é só isso. São esses cinco temas, não tão aprofundados, então, é como se fosse o nosso primeiro ano, só com esse módulo aí, com esses cinco temas, espalhado aí durante o ano, porque no final deste ano, então, é no final do passês, que eles vão ter a prova. Aí, nós temos uma prova classificatória, tá? Então, por nota. Então, para a área da saúde, vocês estão entendendo? Não tem vestibular para entrar nos estudos de saúde, mas no final deste primeiro ano, tem. Tem uma prova. E essa prova vai te classificar. E, dependendo da classificação que você tem, aí você vê se você vai poder fazer o curso que você quer. Então, o que que acontece? Tem alguém que quer medicina. Aí vai, faz a prova, mas a classificação dele não foi boa. Não deu para entrar em medicina. Ele pode fazer site-fame, ele pode fazer odonto. E aí, o que que ele faz? Ou ele faz, e vai ficar meio frustrado, ou não, talvez ele se identifique bem, e fique bem na nova profissão que ele escolheu. Mas, eu já vi pessoas falando, inclusive enfermeiras que comentam, ah, é, meu irmão foi isso, ele não teve nota suficiente, foi fazer odonto, tá lá frustrado. Ah, eu queria fazer medicina, mas, bom, foi que deu, né? Agora eu sou enfermeira, sou site-fame, mas tudo bem, adoro o que eu faço. Então, assim, depende muito, né, se a pessoa vai se realizar naquilo que ela escolheu. Pode, a pessoa pode recusar e falar, vou tentar de novo? Pode, mas, ela só tem mais uma chance. Aqui na França, existe um limite de duas vezes para tentar o passez, essa prova, duas vezes. Você fez a segunda vez, não conseguiu? Não conseguiu, não tem mais como tentar medicina. Aí você pega a sua classificação, dá pra fazer odonto, farmácia, uma outra coisa, aí você faz outra coisa, ou se não, larga a faculdade, se você não quer uma outra coisa, vai fazer outra. Vai fazer um outro tema, ou vai trabalhar com outra coisa. São duas vezes. Aí eu já acho que é um grande problema. Então, falta médico na França? Falta. E já começa por aqui. Então, você vê, já tem a diferença que eu falei no outro vídeo sobre a questão do salário. uma pessoa que vai estudar, uma pessoa que vai estudar 11 anos de estudo para ganhar um salário, que não é tão enorme assim, né? Especialmente no começo da profissão, comparado com alguém que teve menos tempo de estudo, ou quase não teve estudo superior, já começa por aí, ela não tem muita vontade de se inscrever na faculdade, e ainda, se ela quer fazer medicina, tem duas chances e depois acabou? Enfim, para refletir. Então tá, vamos dizer que então a pessoa passou, teve uma boa classificação, conseguiu entrar em medicina. O que ela vai fazer? Ela vai fazer dois anos do que eles chamam DFGSM, Diploma de Formação General em Ciência Médicale. Dois anos. E isso tudo aqui constitui o que eles chamam de Premier Ciclo. Primeiro ciclo. Esses dois anos aqui, aí sim a gente pode realmente considerar como equivalente ao nosso ciclo básico. A diferença é que aqui eles não têm prática. Isso é uma coisa que eu discuto muito com os internos aqui, porque eles falam que realmente é bem complicado. Eles vão começar a ter contato com o paciente na residência. E para a gente, pelo menos na Unicamp, o nosso currículo era feito de uma forma que a gente tinha contato com o paciente desde o primeiro ano de faculdade. Mesmo que fosse para observar a consulta médica, que inclusive eu lembro que tinha colegas que não gostavam dessa matéria, que era só para observar. Mas vendo hoje a dificuldade que eles têm aqui por não poder ter essa proximidade com o paciente, eu acho ótimo. Eu acho que tem que ser estimulado esse contato com o paciente desde o primeiro ano. Mesmo que você não aporte realmente algo médico, mas que você esteja lá, que você veja como que o médico age perante o paciente, como que ele faz uma consulta. É ali que você começa já a pegar esses detalhes. É ali que você começa a conhecer a população que você vai ver depois. Então, o objetivo, e eu acho que era isso que meus colegas não entendiam muito na época, para o primeiro ano, o objetivo não é realmente você fazer algo como médico, observando as consultas. O objetivo é observar. observar o médico, a postura dele, como ele faz a consulta, e observar o paciente. Como o paciente, por exemplo, tinha gente no meu grupo que vinha do Espírito Santo, que vinha de Mato Grosso, e aí a gente tem certas expressões que são regionais. Então, até para você saber que tipo de termo o paciente vai usar para falar o que ele está sentindo, e como que o médico vai se colocar nessa relação médico-paciente, como que ele vai fazer a abordagem, como que ele vai examinar, e entender já qual é o tipo de população que a gente vai ver. Então, eu acho isso extremamente importante, é fundamental. E aqui, eles não têm isso. Eu já tinha tido contato com essa visão antes, durante a minha graduação na Unicamp, porque a gente teve uma aluna que veio da Itália, quando a gente estava no segundo ano da faculdade, ela estava no terceiro ano dos estudos médicos na Itália, e a gente estava num curso de anatomia. E ela nunca tinha visto um corpo realmente para um estudo de anatomia, porque na Itália não se podia utilizar, aqui também não. Então, eles aprendem anatomia com desenho, com... Eles não podem realmente ver o corpo humano, não é permitido ter o corpo humano conservado, com formol, etc., para que ele possa ser estudado. Claro, existem muitas questões éticas a esse respeito, mas eu acho que não tem como a gente realmente impedir totalmente o estudo da anatomia com o corpo humano, que seja limitado, que seja feito de outras formas. Por exemplo, um corpo humano com vídeo e que esse vídeo seja reproduzido para os estudantes, ok? Mas realmente não ver nada, não ter ideia, não ter noção, fica meio complicado, né? Como que a gente pode ser médico e cuidar do corpo humano e estudar e entender como funciona o nosso corpo, tem que saber como ele é por dentro e como que a gente vai aprender isso, né? Então, eu vejo essa dificuldade aqui para eles. Então, vocês podem ver que esse primeiro ciclo, ele pode durar três ou quatro anos. Se a pessoa levou dois anos para conseguir passar na prova, aqui já foram quatro anos de estudo. E esses quatro anos para a gente está aqui no ciclo básico. Então, vocês estão entendendo? Eles vão falar Ah, eu fiz quatro anos só de primeiro ciclo. A gente fez dois. Mas para a gente foi tudo condensado. A nossa prova classificatória foi o vestibular. Vocês estão entendendo? Então, tá. Vamos passar para o segundo ciclo. O segundo ciclo eles chamam de DFASM Diplôme de Formação Aprofundi Então, mais aprofundado em ciência médicale. E aqui, a gente tem três anos. Então, aqui, ó. Segundo ciclo. Deuxième. Prémier, deuxième ciclo. Tá? Que vai ser o equivalente Isso aqui. Então, como eles chamam, né? É o deuxième ciclo mas é o que eles chamam de externar que é o nosso equivalente do internato. E como que é aqui no Brasil? Aqui a gente teve dois anos Aí a gente tem o terceiro ano Onde a gente vai começar a aprender semiologia, semiotécnica, né? A propedeutica médica Como que eu vou fazer o exame físico do paciente Tudo isso a gente vai aprender aqui. E no quarto ano a gente já começa a fazer estágio No quarto ano na Unicamp a gente já começa a atender na unidade básica de saúde. A gente faz uma unidade onde a gente vai na unidade básica de saúde e a gente atende em clínica médica a medicina geral os adultos em pediatria e em ginecologia para fazer pré-natal para fazer em pediatria a puericultura que é ver o crescimento da criança se ela está ganhando peso Então aqui no quarto ano a gente já tem quase como uma preparação para o internato A gente vai se preparar para o internato E o internato quinto e sexto anos de medicina Então olha só Aqui eles já levaram três a quatro anos que é o nosso ciclo básico de dois Aqui eles vão fazer três anos que é o internato deles que para a gente é como se fosse esses quatro anos aqui porque é aqui que eles vão começar a aprender o que a gente aprende no terceiro ano como examinar como fazer o exame clínico e onde eles vão começar a ter um pouquinho de contato com o paciente mas quase nada quase zero Eles vão aprender realmente com aulas expositivas como que você vai fazer o exame médico no paciente Eles quando vem para o externato não é a mesma coisa que o nosso internato E aí essa é a grande questão É equivalente no sentido tempo de estudo e no sentido do título Bom, a câmera me cortou Só para então fazer eu aproveitei que ela me cortou para limpar um pouco aqui o quadro e fazer de uma forma um pouco mais organizada aqui Então finalizar Vamos finalizar esse vídeo Eu vou falar da parte da residência depois Vou fazer um outro vídeo Mas então só para finalizar essa questão do externato que seria o equivalente ao nosso internato Obrigado